Olá, tudo bem? Voltamos com mais um vídeo para vocês, direto do nosso canal Bonsai Verde, Bonsai! Quem tem a honra de falar com vocês é o professor Paulo e o... É, tem que falar o nome, né? Porque estão me chamando, quanto é nome aí, né? Menos, Paulo. Paulo ou professor Paulo, como você quiser, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente, mais um vídeo com muita alegria no coração, com muito prazer, satisfação Porque faço com muito amor para pessoas maravilhosas que estão aí do outro lado nos assistindo, ok? Já viu que floresta que está aqui atrás de mim? É, olha que coisa mais linda, olha, olha isso aqui, tá vendo? Hoje vamos falar sobre ela, Sica, tá? Uma das famílias, né? Tem mais de 50 espécies, a família Sica. Essa aqui é a Sicas Revoluta, tá bom? Você vê aí nos parques, nos jardins das cidades, nos prédios, condomínios, Muito usada para, assim, os enfeites, para embelezar o jardim Porque ela tanto fica baixinha, que depois ela vai, transforma, coisa linda no seu jardim E o mais gostoso, no vaso, e o melhor, dentro da sua casa Hoje vamos falar de uma das plantas mais antigas do mundo Há relatos dela ser lá da era, né? Antes, 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 antes Do homens, homens eretos Da nossa geração, da nossa raça É lá da pré-histórica, já pensou que maravilha? Você pode ter aí na sua casa, eu tenho um monte, tá bom? Antes, um beijão especial para todos que já se inscreveram E um beijão mais especial ainda para aqueles que não tinham se inscritos E vão se inscrever agora, assim que acabar esse vídeo ou durante esse vídeo A todos aqueles que estão divulgando, compartilhando, deixando o seu like Beijão! E que Deus te abençoe rico e poderosamente, ok? Vamos lá, então? Antes de começar a falar aqui Quando eu for editar, eu vou pôr uma foto De onde saiu tudo isso aqui Para você ver a cica adulta Como ela é, tá bom? Então, depois que ela é adulta daquele jeito lá Aí você tira Essas partes aqui, olha, tá vendo? Deixa eu pôr bem pertinho para você ver, ó Ela dá um monte dessa daqui, ó Parece uma alcachofra grandona Ela dá assim, embaixo, aqui assim, em volta do pé central E ela dá pendurada assim, olha Ela vai saindo do lado e vai dando essas mudas lindas Aí você chega lá Eu fui com essa pazinha aqui Aí eu chegava com essa pazinha assim E ia soltando essas bolas Lá embaixo eu ia com a enxada Ou com uma cavadeira Fazia assim E fazia a força E a bola pulava Essa bolota aqui Pulava para cima Depois que você fizer isso Você deixe elas Num local seco Sem umidade Por 30 dias Um mês De repouso Depois desse um mês Você pega uma vasilha Tipo essa daqui E só coloca elas Em cima da terra E a terra aqui é 50% areia 50% terra Meia, meia, tá? Metade terra Metade areia Aí você pega Essas bolotas aqui Que parecem umas beterrabas gigantes Mas alcachofra E só fixa em cima E deixa Só que quando você for por aqui Você corta todas essas folhas Quando você tirar lá Você corta todas essas folhas E deixa aqui em cima Ela vai criar umas raízes Na sequência vai dar essas folhas Depois que ela estiver assim Está no ponto De você tirá-las daqui E fazer isso daqui Olha Replantar No seu vaso Tá? Aqui eu aproveitei Os vasilhames Para variar Olha que lindo Esse aqui está lá dentro De casa Esse aqui Está lá no banheiro Olha aqui Pera aí Que agora envasou a tela Aí nem encheu Não dá nem para você ver Não dá nem para você ver Aqui ó Esse pequenininho Que está lá no vitro do banheiro Olha Suporta Aqui está aquela fumaceira doida Está aqui lindo Maravilhoso Depois vai sair mais folhas E tem esse outro menino Aqui que já está no vaso Que a cliente vem buscar Olha que lindo Já está com duas folhas Está vendo? Uma, duas Então o ideal Então o ideal é você plantar ele em vaso alto Porque isso aqui Ela é própria para você plantar lá no jardim da sua casa Não é para plantar em vasos Mas se você plantar em vasos Olha só Ela cresce na terra mais rápido No vaso ela demora Só que você vai ter uma folhagem para o resto da sua vida Olha aqui Deixa eu virar aqui para você ver Olha lá Que coisa mais linda Está vendo? Olha a folhagem dela Que maravilha E aí no vaso Ela vai ficar limitada Ela vai soltar umas raizonas Que vai chegar aqui E vai acontecer Agora ela vai começar a soltar as folhas Então já tem cliente que eu plantei Sem nenhuma Já está com seis folhas E agora o legal é que ela vai sair nas folhas E as folhas vão formar um círculo Fica a coisa mais linda E depois você coloca no centro da sala No canto No quintal Onde você quiser Mas você pode Ouviu o barulhão? Um avião enorme passou aí agora Desculpa Não tinha como eu parar ele E eu não vou parar o vídeo também Tá bom? Então você pode plantar Daí da lá Como eu falei Não sei se você ouviu Aí você deixa lá na tua casa Lá na sala No centro Num canto Na entrada Onde você quiser Muito linda E no jardim Dá uma beleza No jardim Assim que chama a atenção De qualquer um É muito linda mesmo Tá? Então Depois que Olha o tamanho dessa daqui Que linda Olha o tamanzão dessa Essa aqui estava na terra Maior Mas tem de todo tamanho Você pode tirar Todo tamanho Olha aqui Eu vou tirar uma pra você ver Pera aí Todas essas aqui Já estão Passou da hora De replantar Ó Tá vendo? Você tira lá Só a bolinha Aí você corta tudo Deixa a bolinha Descansando por um mês Depois vem Coloca ela sobre a terra E areia Olha que maravilha Tá vendo? Ela solta Essas raízes Conforme vai soltando As raízes Já vai vindo As folhas Tá? Então quando dá Pelo menos uma folha Já está no ponto De você replantar Aí você tira E replanta Mas eu não vou Replantar essa daqui Eu já preparei um vaso Depois eu replanto aquela Eu vou replantar Essa outra aqui Ó Uma média Eu mostrei a grandona A pequenininha Agora a média Olha aqui que maravilha Ó Olha essa daqui Olha aqui Que batata mais linda E olha as raízes Uma, duas Duas quebraram Ó Tá vendo? Essa aqui estava maior Quebrou Mas sem problema E aí eu vou plantar Neste vaso aqui Ó Aí você quando for plantar Você faz isso Ó Porque o bonito dela É essa batata de fora Ó Igual a pata de elefante E aí ó Ela vai ter ó Tá vendo? Ó Tudo isso aqui Pra mergulhar as raízes Lá embaixo Tá? Qual é o substrato Dessa menina linda aqui? Já falei É metade areia Metade terra E se você puder Coloca um pouco De composto orgânico E um pouco De esterco animal Se você for fazer Um vaso Pra pôr dentro De casa Então não coloque Esterco animal Que pode de repente O cheiro não ficar bom Né? Então você não coloque Se você for plantar O vaso Pra pôr Pro lado de fora Pra deixar No quintal Então tudo bem Coloque um pouco Porque daí Aí acelera O crescimento Dela Tá bom? Entendeu? Então Se for por dentro De casa Só mesmo Areia e terra Ó Como eu falei Pra vocês Tá? Então eu vou plantar Dessa altura aqui Aí você vai colocando A terra Deixa a batata Bem exposta Que é bonita E fica mais fácil Pra ela soltar As novas folhas Olha aqui Quase pronto Espera aí Mais um pouquinho E aí No meio da terra E da areia Coloque aqueles Adubos naturais Que nós já Aprendemos Vocês já aprenderam A casca de banana Ou a borra de café A casca de ovo Tudo isso Vai fazer com que Acelere o crescimento Dela mesmo Se for ficar Dentro de casa Olha aqui Que maravilha Tá? Então prefira Sempre vasos Alto Para plantá-la Tá? Paulo Qual o nome Dessa coisa linda Aí? Sica Tá? Popularmente Sica Mas como eu falei Tem mais de 50 espécies Essa aqui É a Sicas Revoluta Tá bom? Se ficar no vaso Ela vai ficar Tipo folhagem Como tá isso aqui Se você plantar No jardim Ela atinge Até 2 metros De altura E aí As folhas Chegam a dar A circunferência 3 metros Então imagina Isso aqui Com 1 metro e meio Comprimento que ela vai A foto que eu vou postar É lá do condomínio Onde eu trabalho Foi de lá Que eu trouxe Todas essas mudas Já vendi Já replantei um monte Já replantei um monte Na casa das clientes É muito linda É muito pedida E ela dura A vida toda E um monte de gente Chega e faz isso aqui Nossa É de verdade? As clientes falam Porque eles não acreditam Que tá lá dentro De casa Uma que é vista Muito nos jardins E assim Tão linda Com verde Tão maravilhoso Desse Então fica aí Uma pedida Pra você Tá bom? Olha Planta de interior Ou exterior Ela vive no sol pleno Meia sombra Ou sombra total No caso dentro de casa Se por dentro de casa Deixe ela tomar Luminosidade Põe próximo A janela Próximo aí do vitrô Tá? E E as regas, Paulo? Até ela chegar A esse ponto aqui Você rega regularmente Que você viu Como a terra tá seca? Ó Olha aqui Eu não coloco água Faz um mês e meio Que não chove aqui Na minha região E eu não ponho água Porque Ela tem reserva aqui Essa batata toda Aqui é uma reserva De água Tá bom? Então ela não Dentro de casa Eu vou pôr água, Paulo? Vai bem pouquinho Só em volta do vaso Aqui Quando? Duas vezes por mês Ou a cada 15 dias Cada 15 dias Pega lá Um copo d'água O dobro desse aqui Aquele americano E coloca em volta Suficiente Para manter Essa belezura Aqui Ok? Então Sica Conhecido como Sica Sagu Palma de Santa Rita Ou Palma de Ramos Olha aqui Porque Palma de Ramos Aquela folhagem Que a turma ficava lá Quando Jesus entrou No jumentinho E tal O povo católico Usa muito em domingo De Ramos Então também É chamada como Palma de Ramos Ok? Ah, o que mais? Interior já falei É, pega Até pegar bem O tronco dela Lembra uma palmeira É lenhoso É semi-lenhoso Modo de cultivo Falei Você pode plantar Ela em vaso Pode atingir Até 2 metros De altura Tem mais 50 Variedades Ela é originária Da Ásia Faltou falar isso Os demais Falei tudo Sobre A Cicas Revoluta Vou colocar Mais detalhes Lá na descrição Do vídeo Ok? Espero que você tenha gostado Que você possa Compartilhar Deixar o seu like E se inscrever Ok? E já deixo o convite Aqui para você Não perca o próximo vídeo Do canal Bonsai Verde Bonsai Que Deus te abençoe Henrique Poderosamente Você, seu lar E toda a sua família Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Olha lá Mais um pouquinho Da beleza Da Cicas Revoluta Para você Tchau, tchau